Beleza! Galera, falava um pouquinho do pessoal do GBN Sem saber da polêmica, é GBN, DJ Wagner, Sheila Belévar Isso aí dá um monte de comentário na internet Gente, eu me refiro a GBN, a empresa A recepção que eu tive, fui muito bem tratado Os funcionários da empresa, certo? Eu não tô me referindo a quem faz as coisas erradas na estrada É uma marca, é uma empresa, o cara quer um grupo e uma empresa Eu tô falando, eu falando da recepção, do dono, das empresas Eu não tô falando de quem sai fazendo besteira na estrada Enche a cara de pó e tem um adesivo GBN, não Não é porque o cara, vou citar um exemplo bem pra você O cara pega um carro, ele pegou uma Hilux e bateu a Hilux bêbado e matou três pessoas Não, porque se ele estivesse com uma Dakota, não teria acontecido isso É porque ele tá com uma Hilux Aí o cara tomou o caminhão, não é porque ele tá com um adesivo GBN Por isso que ele veio, o cara cheirou pó, bateu o caminhão Não é porque ele tá com um adesivo GBN, que se ele estivesse com outro adesivo, ele não teria feito isso Gente, consciência gente, pensa, vocês são inteligentes Tem ninguém burro aqui O pastor domina a igreja com não sei quantos mil fiel Ele não é responsável, ele não consegue cuidar da vida de cada um Dentro dos seus céus pode ter um cara que bate na esposa, pode ter um cara que é ladrão Pode ter um monte de coisa, então é uma coisa assim, gente, diferente Eu não sei como que funciona esse negócio da GBN, eu não participo do grupo deles Eu não tenho rádio PCs Eu falo sobre as pessoas que me recepcionaram A educação, o carinho, a organização da empresa O cara é empresário, o cara fez uma marca, construiu uma empresa Tá vendendo seus produtos e ganhando dinheiro e faturando É uma empresa, como a Bic, como a Samsung, como a Microsoft O cara fez uma marca E vai ter e vive daquele, come daquilo ali O cara é evangélico, gente O cara é evangélico Agora, o que os outros saem fazendo na estrada Você acha que ele vai ficar cuidando de cada um que faz besteira na estrada? Porque o cara tomou o caminhão É porque tá com um Scania Porque se tivesse um Volvo, não teria feito isso Gente, para de ser... Pô, sem comentário, gente Estão brigando aí por causa dos adesivos que eu ganhei, do presente Isso ali é um carinho, uma demonstração de carinho, de personalidade, de dignidade De caráter que a pessoa tem Eu fui muito bem recebido, fui muito bem acolhido São pessoas muito educadas, são pessoas muito carinhosas Eu levaria qualquer um da minha família lá dentro da empresa deles É uma empresa Agora, os que seguem, os que fazem Isso aí não vão entrar no mérito até a questão Cada um tem sua consciência, gente Você não precisa de um adesivo Para você fazer besteira na estrada Não é porque você não bebe cachaça Você não bate na esposa em casa, na mulher em casa Então tem que pensar um pouquinho, gente Não é porque você não usa cocaína É que você não... é que você presta Então é uma questão de lógica É só uma questão de raciocínio lógico Eu falo e volto a repetir Eu nunca defendi nada de coisa errada Nunca dei apoio em nada de errado Eu fiz o vídeo Tirei as fotos dos meninos Mostrando a empresa deles A recepção que eles me deram O carinho que eles me deram E a educação que eles tiveram comigo Para mim, qualquer pessoa que fizer isso Para mim É meu amigo É bem recebido Independente do que for Eles são uma empresa São uma empresa Vendem uma marca Agora, quem sabe Não é porque o cara anda com uma bíblia Debaixo do braço aí Na rua Não quer dizer que o cara não faça besteira Não é porque o cara saiu da igreja Que o cara é santo Não é porque o cara... Agora o padre, o pastor Rezou a missa Todo mundo ali é santo Não é porque o cara anda de Volkswagen O cara não vai fazer besteira Não é porque o cara anda de Fiat Ele não vai fazer besteira Então é uma marca, gente Independente disso Quem faz a direção Não é o adesivo Coloque isso na sua cabeça Quem faz a estrada Não é um adesivo É a cabeça do ser humano A sua sina Eu só falei isso, gente Porque eu fui muito bem recebido Não conheço Não sei o grupo Não sei quanto Conheci as pessoas que estavam lá A empresa do GBN E fui muito bem recebido É só essa questão que eu estou Pondo para vocês Agradeço quem for inteligente E pensar E compreender Então todo mundo Qualquer lugar que eu for Que for bem recebido Eu vou falar bem Quem faz coisa errada Eu não defendo Então cada um na sua Eu só estou dizendo Que eu fui muito bem recebido Faço as brincadeiras com eles Também Sempre fiz E fui muito bem tratado Muito bem recebido Valeu galera Sem ressentimento aí O pessoal lá me recebeu muito bem São muito carinhosos Com pessoas educadas Pais de família É uma empresa familiar Os funcionários trabalham O dia todinho Agora Se o cara põe um adesivo No caminhão dele Sai enchendo a cara de pó E bate o caminhão Vai culpar o cara lá A empresa do cara Ah, rapaz Dá licença